Veja agora o depoimento do Paulo Tarso, do Cenepal Pajeú, que tem sede lá em Barreiras, na Bahia. Em todas as nossas propriedades, em todo o nosso sistema de produção, utilizamos o mineral da DSM Tortuga, onde fazemos uso do núcleo boi-verde como base para todas as nossas misturas, seja suplementação mineral, suplementação mineral proteico ou proteico energético. E a gente está bastante satisfeito, índices reprodutivos acima de 85%, com repasse. Temos apartado animais cada vez mais pesados, com 260 quilos aos 8 meses, acima dos 260 quilos. Animais com 300 quilos de carcaça aos 20 meses e a suplementação mineral, sem dúvida, a suplementação mineral de qualidade, a suplementação mineral da Tortuga, só vem a somar a um pasto de qualidade, a uma genética de qualidade que você tenha. Então, a gente está bastante satisfeito. Fica aqui meu abraço a toda a equipe técnica, a equipe comercial da Tortuga, a todos os produtores da região. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto